E a gente falando de feijão, agora há pouco, e aí o Aparecido, ele enviou pra nós um vídeo que é do tratamento que ele tá fazendo logo no pós-emergente do feijão. Vamos acompanhar. Bom dia, a gente tá aqui na Fazenda Burtizal, numa área de feijão. Feijão que foi plantado dia 26 de fevereiro. Sete dias atrás eu fiz uma aplicação aqui pra mosca branca. Tava abrindo o cotileto. Eu coloquei 200ml de Danimem, mais um litro de cloporifose. Aí ontem eu entrei de novo na área. Como vocês verem aí, ó, a mosquinha branca aqui, morta. Só que a câmera do celular não pega lá. Aí ontem eu entrei com 300ml de Danimem, mais 300ml de engeu pra ele. E pus óleo degomado. Agora na próxima aplicação vai ter que pôr nicomodais de novo, mais 87mg, porque ele tem em molibdene. Molibdene é muito bom. Olha a mosca morta aí, ó. Olha o estande dessa lavoura aí, ó. E se você também tem um vídeo da sua propriedade, você pode mandar pra nós. Pode mandar pelo e-mail, sucesso no campo, arroba gmail.com. Pode mandar direto no meu, fabeliaoliveira, arroba e arru.com.br. Pode mandar no nosso WhatsApp, 99354417. E aí você já pode encaminhar que a gente entra em contato com você pra saber mais algum detalhe, ou já coloca o seu vídeo aqui. E aí Obrigado.